Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje nós temos uma missão muito importante. Eu tenho um desafio pra vocês. O desafio de 30 mil likes. Eliseu, mas por que isso? Tá ficando doido? Tô, tô ficando doido pra realizar um objetivo aqui. Eu vou mostrar a pessoa que a gente tá aqui nesse momento e vou mostrar o que aconteceu com ela e por que eu tô pedindo esse desafio pra vocês cumprirem. Beleza? Vou dar 5 segundos pra você deixar o like nesse vídeo 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, muito obrigado por colaborar com a gente. Deixa eu contar aqui uma história pra vocês. Contar algo assim muito curioso. Eu não posso dizer que isso é engraçado de nenhuma maneira, né? Porque senão a Dona Maria vai querer arrancar o meu corpo. Gente, ela tá bem aqui, ó. Já tá rindo bastante. Vocês lembram que no vídeo anterior a gente veio visitar a mãe da Genaína e aí eu perguntei se ela era vaidosa, se ela queria pintar o cabelo, né? Falei assim, não, eu pinto o meu cabelo. Beleza. A gente deu o dinheiro pra ela comprar a tinta e ela disse que não deu muito certo, não. Mas quem vai explicar essa história melhor do que eu é a própria Dona Maria. Close pra câmera, Dona Maria. Como é que a senhora tá? Primeiramente, boa tarde pra você. Eu tô bem, graças a Deus. E aí, o que mais? Só isso? Eu tô bem e tô com saudade dos meus filhos também. É, isso aí a gente... é notório, é evidente. Amanhã é dia de quê? Dia de visita? É. Amanhã é dia de visita, né? Dia de visita. A senhora vai à tarde. Me diz uma coisa, esse tanto de anel no seu dedo aí é o quê? Deixa eu ver. Explica aí pro pessoal, aí vai assim com a mão, assim. É que eu gosto de usar. A senhora gosta de usar, né? Meu Deus, é muito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, é muito. Se ela se sente bem usando esses anéis, claro, né? Certeza, faz parte, né, do seu look. É a única coisa que eu gosto de brinco, gosto de anel. É? De coisa forte. Sim, entendi. Deixa eu falar pra senhora. É, como é que foi o negócio da tinta? A senhora foi na rua, comprou a tinta, como é que foi? Não, eu mandei a minha nora comprar. Ela foi, comprou, mas a tinta foi boa, mas não segurou, não, o cabelo. A tinta não segurou no seu cabelo. Que cor a senhora comprou? Vai sorrir. Ei, ei, Amanda, traz aquela caixa de tinta aqui. Oi? A caixa de tinta. Olha, ela vinha aqui, ó. Olha aí. Tá aqui a tinta, a caixa da tinta da mulher. Mostra aqui. Essa aqui foi a cor que a senhora comprou? A senhora queria pegar essa mulher da foto, né? Não, ela ia ficar clara, mas não pegou. Ah, a senhora queria essa cor aqui da mulher da foto, né? Eu ia ficar clara, eu vi. O pessoal que tá acompanhando a gente aí, as mulheres devem ter profissionais da beleza. Por que que a senhora acha que... 7.7 marrom a velã, a cor que ela queria, né? Por que que a senhora acha que não pegou, na sua experiência? Bom, eu não sei, não. A senhora nunca tinha usado essa daí? Já, já usei sim. Mas outra vez pegou só dessa aqui, não. Não sei. Por que o cabelo tá pronto. O grisalho? Ou também, não sei, precisava botar outro produto, não? Será alguma coisa do tipo? Descolorio, outra máscara, melhor. Não, mas ela já vem com outro produto. Já vem pronta, né? Vem uma pasta e um tubo. Certo. Dona Maria, solta o cabelo da senhora. Deixa eu dar uma analisada, viu? Que eu tenho uma proposta boa pra senhora. Viu? Não, o cabelo da senhora tá maravilhoso, mulher. Não precisa ter legal de nada. É maravilhoso igual uma vassoura. Meu Deus, ela gosta de falar mal dela mesma. Depois que... Não, mas eu falo mesmo. Segura aqui, ó. Dá uma analisada aqui no cabelo dela aqui. Quando meu marido tava vivo, meu cabelo era burro. Por que? Ela é bem cuidado. A senhora cuidava mais? Não, a gente não cuidava. Gente, pra quem não sabe, a dona Maria é viúva, né? Dona Maria é viúva. Depois nós vamos contar essa história aí no canal. Ela já tá dizendo. Ele fazia meus gostos, ele. Seu marido lhe ajudava muito quando era vivo, né? Dos meninos também. Foi a Janaína sempre falava. É uma... É triste, viu? Era o marido que... Eu falo que só arruma outro marido, só arruma outro igual a ele. Se eu não arrumar, eu não quero. Prefere viver sozinha. Prefere viver sozinha, né? Mostra aqui, ué. Traz aqui o cabelo dela pra você. Licença aqui, viu, mãe? Pegando seu cabelo aqui, tá? Olha aí, ó. Cabelo dela, galera. Cabelo dela. Cuidado pra não furar a mão. Não, aqui não tem como furar, não. Cabelo da senhora é lindo, maravilhoso. É. Eu tenho uma proposta boa pra fazer você. Fura na ponta da marra, na ponta da marra. Eu tenho uma proposta boa pra fazer pra senhora nesse momento. Tá bom? Proposta boa. Deixa eu dizer aqui pro pessoal do canal qual é a proposta que a gente tem aqui. Nesse momento, ó. A gente queria levar a senhora num salão pra participar de um dia de beleza. Dia de princesa. Tá bom? O que foi? Ai, ai, ai. O que que foi? Nadinha? A senhora não gostou da minha proposta, não? Não, gostei. A senhora aceita? Aceita uma veste aí toda maquiada. Ai, eu tô sorrindo. Ah, senhora já tá se imaginando sair maquiada. Ah, a senhora já tá aí gostando. Pois que maravilha, hein, então. Galera, ó. Agora, pra esse desafio acontecer, a gente tá botando uma meta aí de 30 mil likes nesse vídeo, tá bom? Se vocês querem que a dona Maria tenha o dia de princesa, semelhante ao dia de príncipe do seu Carlos, é claro que com coisas diferentes, é uma maneira da gente trazer mais alegria pra ela, mais distração, melhorar a autoestima. Eu acredito muito que isso é muito legal, é muito vantajoso pra pessoa que recebe esse tipo de cuidados. Então, assim, lá ela vai poder pintar o cabelo dela, tratamento, unha se ela quiser, maquiagem se ela quiser, limpeza de pele se ela quiser, mas eu sei que vai querer, né? Aí depois, senhoras e senhores, depois de um tratamento como esse, é impossível não aparecer no mínimo uns 150 gatinhos. Nem que seja gato que minha de noite. Nem que seja gato que minha de noite. Brincadeiras à parte. A gente brinca com a senhora porque a gente tem liberdade pra isso, não é um desrespeito. Mas, assim, eu estou ansioso por esse momento na sua vida, tá bom? Eu espero muito que as pessoas aí compreendam, estejam fazendo parte desse desafio junto conosco. Você coloca nos comentários aí também nesse momento se você gosta, gostou desse tipo de iniciativa, desse projeto. Galerinha, essa é a nossa proposta aqui pra Dona Maria, né? Eu estou muito ansioso. Eu espero que vocês, como eu já disse, colaborem, né? Com a realização deste dia. É responsabilidade nossa. Deixa eu dar um close na senhora. Para aí, para aí pra ela. Dona Maria, a senhora tem quantos anos mesmo? 53. 53 anos de idade. Não parece não, parece que eu tenho uns 31. É. Parece que eu já estou com 63. Não, Dona Maria, a senhora tem uns 31 anos. A senhora tem que parar com isso, de se achar menos. Você tem que se achar mais, Maria. Tá bom? Tudo bem? A senhora está triste com a notícia? Não. Tá. Eu não estou triste, não. Tá, a gente não quer que a senhora fique triste, não. Eu fico parada para o meu filho. Ah, é por conta da... Você vai pôr o daí, já? Não, eles estão aí. Ah. Ah, então a senhora fica... Quando o tempo vai avançando, a senhora fica meio triste por conta dos seus filhos, né? É. Entendi. Tranquilo, mas vai dar tudo certo no final das contas, tá bom? Uhum. Esse tipo de iniciativa que a gente está tendo é para trazer mais um pouquinho de alegria para a senhora, porque a senhora merece, tá bom? Brincadeiras à parte, a gente quer ver a senhora sempre com um sorriso no rosto, quer ver a senhora bem e a gente vai contar aí com o apoio das pessoas que nos acompanham. Se der certo, se a gente atingir a marca que eu solicitei, a gente vai marcar um dia para levar a senhora num salão de beleza top, um ambiente bem legal, tá bom? Combinado? Cadê? Combinado? Combinado. Então tá bom. Gente, tamo junto, obrigado pelo carinho de sempre e é isso. Bora pra cima, valeu! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.